Tranquilizou nossa forma de vida Estabilizou e deu conforto pra coroar O chapa quente não se atrasa na corrida Fica ciente que eu não tô de toca Nós é do correio, acabou do dia um dia E vai na luta atrás do que o bonde merece Tamo na bala de somar, conquistar E já batemos até nos recordes do Messi Então tenta pra ver Nós vem surpreender Já pensou que da hora? O jet de meiota Pede a linha, bandido, novinho, os maloca Deita e rola Já pensou que da hora? O jet de meiota Pede a linha, bandido, novinho, os maloca Deita e rola Tranquilizou nossa forma de vida Estabilizou e deu conforto pra coroar O chapa quente não se atrasa na corrida Fica ciente que eu não tô de toca Nós é do correio, acabou do dia um dia E vai na luta atrás do que o bonde merece Tamo na bala de somar, conquistar E já batemos até nos recordes do Messi Então tenta pra ver Nós vem surpreender Já pensou que da hora? O jet de meiota Pede a linha, bandido, novinho, os maloca Deita e rola Já pensou que da hora? O jet de meiota Pede a linha, bandido, novinho, os maloca Deita e rola LK, manda assim ó Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat, autenticado E aí Anguim, é o fonte do funk Nós que tá caralho, 12k30 E aí Amém.